Superávit do Flamengo nos últimos 5 anos se aproxima de 600 milhões de reais e só é menor que o do Bayern entre grandes clubes do futebol mundial. É isso mesmo meus amigos, o Flamengo se aproxima de um superávit de 600 milhões de reais, jamais pensado para qualquer club brasileiro ou até mesmo da América do Sul. Seja uma calculadora. É, tá. E aprende a dar valor. E o salto de receita do Flamengo em 2023, sem nenhum título, só vexame, foi para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só para a gente observar aí, tem clubes grandes aí, Inter, Grêmio, São Paulo, Fluminense, que beira isso aí, é absurdo. Você imagina esse ano com um time redondinho, ganhando ali pelo menos uns 3 campeonatos. 2025, vocês imaginam o que a gente não vai arrecadar. Estou estupefato. Bom, eu publiquei um vídeo aqui sobre um senador, nem lembro o nome dele aqui, é um senador de esquerda, mas independente se fosse de direita, como eu já critiquei também, quando o Landim se encontrou com o Bolsonaro, eu acho que não cabe, é claro que alguns acordos têm que ser feitos por meio político, mas eu acho que não cabe aproximações, como eu percebi ali agora com esse senador. Independente de se é de esquerda, se é de direita, eu acho muito perigoso. E o Flamengo não precisa disso. Bom, eu vou explicar pra vocês aqui, por exemplo, por que o Flamengo não precisa de vender SAF, não precisa de aproximação com políticos. O Flamengo tem essa arrecadação aí de 1 bilhão e 400. Vamos supor que ele gaste ali no futebol e outras coisas ali, 700 milhões ano. Cara, sobra 700. O terreno que se foi noticiado era que a Caixa queria 250 milhões. O Flamengo paga no Pix. Qual a necessidade do Landim querer tanto um SAF? Nós sabemos, mas não há necessidade. O Flamengo pode construir seu estádio próprio em alguns anos sem depender de nenhuma empresa, sem depender de político, sem depender de nada. É claro que vai ter ali seus patrocinadores, as empresas que vão estar apoiando, isso é óbvio. Mas eu falo, não há necessidade de ter um SAF para o estádio, porque o clube não vai ser aprovado nunca, um SAF para o estádio. E não há necessidade de envolver políticos, deixando políticos entrarem aí, como até teve agora a recente também, o ministro Gilmar Barroso, se eu não me engano. Não lembro direito, não gosto muito. Mas eu acho que isso não é benéfico para o Flamengo. Galera, se gostaram, curta, compartilha, deixe o seu like, porque é muito importante. O YouTube não notifica todos os nossos seguidores e a gente sempre fica prejudicado e penalizado com isso. Tive que excluir praticamente todos os meus vídeos, só estou agora com os recentes, 2023. Mas eu preciso muito do apoio de vocês, deixando o like ou o dislike e comentando. O balanço patrimonial do Flamengo, que ainda será divulgado, mostra a consolidação de uma gestão que redefiniu a história do clube em todos os aspectos. Uma gestão com nova mentalidade, eficiente na montagem de elenco, vendendo mais que comprando desde que assumiu. Possibilitou grandes conquistas. O surgimento de novos ídolos. Valorização da marca, maior atratividade, mais público, mais premiações, mais sócios torcedores, mais parceiros comerciais e muito mais receita. Que é usada em investimentos importantes de patrimônio, estrutura, governança, profissionais e elenco, retroalimentado, este ciclo virtuoso de investimento e receita. Não foram somente duas libertadores, os dois brasileiros, a Copa do Brasil e outras tantas taças no futebol. Muito menos o salto inimaginável de receita do clube. Ou as centenas de títulos dos esportes olímpicos e do remo. O clube evoluiu demais em todos os segmentos. A sede social foi completamente revitalizada e transformada. O CT foi redefinido e ampliado. As licenças e alvarás, que o clube não tinha durante décadas, foram regularizadas. Processos e governanças, compras e CMS, que é saúde, meio, ambiente e segurança, implementados. O clube passou a ser auditado por uma Big Four. A área de responsabilidade social, que praticamente não existia, passou a desempenhar papel fundamental para a sociedade onde o clube está inserido. Houve muitos erros também, sem dúvida, e precisamos reconhecer que erramos para corrigir e não repetir. Mas o crescimento e a evolução foram sem precedentes. E este é um caminho e é uma direção que o clube precisa manter na sua jornada. Até porque, para a grandeza do Flamengo, o céu é o limite. E para quem quiser saber mais detalhes sobre toda essa situação financeira do Flamengo, tem aqui na descrição um textinho bem interessante, bem bacana para vocês verem. Não coloquei no vídeo porque fica muito longo e ia ficar chato. E aí